No planeta Terra, todos os seres vivos se reproduzem para gerar descendentes que manterão a sua espécie viva e ativa ao longo do tempo. A reprodução na maioria das espécies das aves criadas domesticamente é controlada por hormônios reprodutivos. Conforme ocorre o aumento desses hormônios no organismo das aves, elas iniciam a reprodução. A produção desses hormônios é estimulada principalmente pela luz ambiental. E dessa forma, considerando a região sudeste do Brasil, onde nós estamos aqui, a reprodução na maioria das espécies ocorre na primavera e verão, período em que a luz solar é crescente, a temperatura ambiental é maior, ocorre aumento da produção desses hormônios e os pássaros se iniciam na reprodução. Evidentemente, na criação doméstica, principalmente nesses períodos de distanciamento social, em função da pandemia, as aves ficam mais expostas à luz ambiental, artificial, utilizada para a iluminação do ambiente. Algumas espécies podem entrar em reprodução mesmo no outono e inverno, onde as temperaturas ambientais e o período da luz natural são menores. Outro fator de extrema importância para que as aves se reproduzam de maneira adequada, ou seja, tem o número de ninhadas adequados para a espécie e uma quantidade de filhotes adequada, e a quantidade de filhotes adequada na ninhada, a questão nutricional é a mais importante de todas as questões que devem ser vistas. Desta maneira, durante o período de reprodução, há necessidade de que você ofereça às suas aves uma boa quantidade de rações adquiridas, comerciais adquiridas no mercado, que estão disponíveis no mercado. Além da questão da ração, há a necessidade também da suplementação nutricional. Por que disso? Boa parte da alimentação das aves criadas domesticamente é composta por misturas de sementes, de cereais, também de legumes e também de frutas. Normalmente, essa alimentação pode apresentar alguma deficiência nutricional. Portanto, há necessidade de se fazer a suplementação nutricional durante o período de reprodução. Com a suplementação nutricional, com suplementos nutricionais indicados para a ave em reprodução, nós vamos garantir que o teu pássaro, o teu casal, terá acesso a todos os nutrientes muito importantes para a reprodução. Prestem atenção nisso. Vejam essas orientações que eu passei. Entre em contato conosco. Curta o nosso vídeo. Eu responderei. Até a próxima.